A asma tem sintomas específicos para você saber se você por acaso está com asma em princípio ou até já sabendo que você tem asma. Mas para você saber os sintomas são falta de ar ou dificuldade de respirar, uma respiração curta e rápida, uma sensação de aperto no peito, um chiado ou um assovio agudo no peito ao respirar e tosse. As profissões que mais estão expostas a ter uma asma ocupacional são o pessoal que trabalha em pôs de gasolina, o pessoal que trabalha em comeação ou iniquilação, o pessoal que trabalha com tintas a seco, é uma tinta em pó. O pó daquela tinta é fatal para você pegar asma. A tesselagem, quem trabalha em tesselagem tem muito indício de que pode pegar asma. E a fábrica de sandália, por incrível que pareça, eles usam uma borracha mais macia para poder a sandália ficar macia e com isso ele usa uma borracha que pode te causar asma também, além da indústria farmacêutica, pelos corantes que eles usam. Muito bem, sabendo que você tem asma ou vai descobrir que vai ter, você tem que saber que você tem direito a um auxílio-acidente porque isso aconteceu durante o seu trabalho, da sua ocupação. Então, não se acanhe em saber que esse direito é seu e ele é um direito indenizatório.